Música Desculpa, o que é que o Pedro disse? Não, sai, deixa-me ver que eu não vou ver, tens medo É um gandapão? É um gandapão, estás a ver? É maravilhável para casa, que estuda-se Não, é um gandapão, muito mil novecentos e... Eu tenho três Agora, quem também faz grandes coisas, os voadores, chegamos aqui Estou a contar aqui, por causa do tempo do nosso domingão Temos aqui o nosso Carlos Soares Oi, filho de Carlos, bom dia Professor de teatro, professor de história Que, entretanto, descobriu a paixão dos papagaios, não é? Descobriu, mas não foi sozinho Não foi sozinho, então quem é que ajudou? Quem me ajudou, se foi sem dúvida alguma, o grande amigo Mário de Carvalho Mário de Carvalho? O Mário de Carvalho, que já gostava de conosco, infelizmente E foi ele que me abriu estes horizontes Para eu iniciar esta vontade de ter este óbito dos papagaios Mas tudo também começou numa associação que eu fundei em 1997 Em Alcochete, que era a associação de gente de teatro Que eu agora, ao qual ainda não pertenço Mas começou tudo na escola EB2-3, ao rei da maior primeira de Alcochete Começou aí, em 94, depois em 97 E agora é papagai por todo o lado Em 98 conheci o Mário e depois a partir de nunca mais para mim Levantou o voo? Levantou o voo com o Mário Muito bem! O Mário de Carvalho Levantamos os dois voos até, praticamente, até ele decidir ir para o Brasil Em 2007, 2008 E ficou no Brasil também com os papagaios E eu fiquei em Portugal com os papagaios E depois o presidente do papagai E a representar Carla, deixe-me só dizer-lhe sorte dos alunos que o têm como professor Porque eu acho que ter um professor de História, de Teatro E assim, todo ligado às artes, acho que é mesmo uma sorte E é pena às escolas Agora vou fazer um movimento da pele Muito bem! Agora faz o teu opinião Eu acho que há uma vez por todas Eu acho que há uma vez por todas A criar um grupo de teatro Eu acho que há uma vez por todas Eu acho que há uma vez por todas Eu acho que há uma vez por todas Eu sou professor de teatro Porque tenho um perfil A gostei da minha formação de teatro ao longo dos anos Um grande abraço ao professor João Mota Ah, meu mestre! Meu mestre também! Meu querido, eu chamo o João Mota Já estive aqui no Estamos em Casa Tive a oportunidade e a honra de o trazer É um grande mestre do Teatro da Comuna Um grande beijinho para o Tijoão Eu chamo-me de Tijoão com muito carinho Que é de facto uma referência para muitas gerações E vai continuar a ser sempre Não chega tanto ao Tijoão Mas é o mestre João Mota Que realmente é uma referência E aprendi muito quanto Com ele e com os outros professores da Escola de Teatro e Cinema Onde tirei-lhe a especialização E o Tijoão, bem O nosso querido Tijoão Mota tem essa vertente pedagógica De ligação também à volta jovem Teatro e educação E muitas vezes as aulas de teatro não servem só Para nós seguirmos uma carreira artística Servem muito para os nossos filhos Aprenderem, por exemplo, a falar em público A apresentarem-se Estarem perante uma audiência, digamos assim E a terem um bocadinho mais à vontade Exatamente Agora estamos a passar os papagaios, bem? Agora estamos a aprender a escola de meu filho Se puder Qual é, qual é, qual é Eu vou dizer qual é a professora de teatro Porque é uma escola pública É, exatamente É uma professora A escola tem uma oferta de teatro, não é? Faz uma oferta que todas as escolas podem oferecer ao oficina de teatro a todos os seus alunos se assim desejarem E agora, e ao cima de papagaios, vamos lá. Ao cima de papagaios. Como é que começa? Com a cana, não é? Bem, primeiro vamos começar com a cana, exatamente. Eu chamo-lhe o bambu português. Bambu português. É as canas que facilmente conseguimos encontrar os nossos canos. Ela está seca, mas eu costumo apanhá-la a ver, porque é para ser mais fácil cortar. Depois está segmentada em quatro partes. Em partes destas, não é? Em partes, exatamente. Eu vou prepará-las, não é? Tenho uma foquinha boa. E começa em cruz, não é? E vou preparar a cana para ter a espessura, não ter uma grande espessura. Depois disto, eu não sei se... Força, força, segura, segura. Depois desta situação de apanhar a cana, pronto, isto é o papagai tradicional. Exatamente. Infelizmente este tipo de brinquedo já não se faz em Portugal. Ou seja, faz, mas já não se faz como se fazia no meu tempo, quando o meu pai... De forma tradicional. Quando o meu faz. Então, mas faça lá, Carlos. Exatamente. Fazer um papagaio. Faça lá. Quando eu tinha uns oito anos, disse, olha, vou te ensinar a fazer um papagaio. Muito bem. É a grande memória que eu tenho quando eu me ensino a fazer um papagaio. E tudo começa em cruz, não é? Com as tais... Então eu pego nestas aqui. Muito bem. Juniors. Com o ocênio de uma linha, não é? Assim, não é? Vou fazer... Vou pegar uma linha. Muito bem. Esteja à vontade. E vou... É esta aqui. Eu estou primeiro. Este é o papagaio que vulgarmente se chama papagaio pacalhau. O papagaio é bacalhau. É o bacalhau. É o vulgo bacalhau. É o vulgo bacalhau. Tem outro nome. Em inglês é o Eddie. Mas o inventor em 1870. Diz que ele é que é o inventor. Disto eu não acredito. Eu não acredito muito nesta invenção. Aliás, os malaios dizem que quem realmente inventou o Eddie foram os malaios. Há sete de novas descobertas encontradas por nevuras com pestes, numa gruta, naquela zona perto do Brudel. Quando? Há quatro mil anos? Há quatro mil anos. Já brigavam com papagaios há quatro mil anos. Usavam papagaios para pescar. Claro. Muito bem. Então eles dizem, ah, isto é o Eddie. Não, não é o Eddie. Não, isto é nosso. Usavam papagaios para pescar e foi daí que veio o papagaio bacalhau? Não. E uma apanha do bacalhau com papagaios. Não. Eu já estou perdida, viu? Não é esse bom. Exatamente. Realmente é esse bom. E então como é que isso se ata? Porque se fosse eu tenho que confessar, Carlos. Não tive a sorte de ter, pronto, nascer com os trabalhos manuais. Acho que o meu se ia desmontar já nessa fase. Depois de estar preso e em faixa esta... Tem cruz, não é? Tem cruz. Muito bem. Passa por esta fase que é pegar no papel seda. Já agora... É, faça o Carlos, não é? Agora... Já cá voltamos. Já cá voltamos. Já cá voltamos. Até eu vou começar a fazer. Sim, sim. Vamos deixar a malta. Apanhar as suas canas. Vamos começar a cortá-las. Arranjar um bocadinho de linha. E quem sabe podem acompanhar o processo lá em casa. Já vamos falar de quem está a pagar o estudouro. Sim. Um bocadinho da apelhança. Este papagai está aqui. Este aqui, preto. Sim. Que é um papagai. Ele estava na costa da Caparica a fazer um festival. E há um senhor que me toca assim no ombro e diz assim. Olha, eu também faço papagai. Assim, olha. Sim, sim. Ai, que bom. Fantástico. Mas não é para lançar. É para pescar. Para pescar. Ou seja, na costa da Caparica usam os papagaios para pescar. Não sei se ainda usam, mas há uns 20 anos atrás um buscador que dizia que pescava com o teu papagaios. Muito bem. Olha. Carlos, já cá voltamos? Já cá voltamos. Já cá voltamos. Já está. Já está. Já está. Nós estamos aqui a aprender a fazer um papagaio. Carlos, vai precisar de liga-me a ajuda. Vou precisar de liga-me a ajuda. Vem cá que eu pego no micro. Mas acho que é melhor. Se algum de vocês puderem chegar-se aqui para mostrar que já baqueou-me os cortes. Nós temos uma pontinha medita ao corpo. Por isso as duas canas são ligadas, não é? Colinha. Colinha. Em cruz. Em cruz. E deixamos aqui uma boa... Deixamos um bocadinho de linha. Vou explicar depois porquê. Temos que fazer o trapézio. Sem trapézio é alma do papagaio. Não voa. Não poderá voar. Agora, quando esta fase terminar... Colocamos... Esqueci-me de dizer há pouco... O papel seda. O papel seda. O papel seda. Podemos usar o papel seda. Podemos usar o jornal. Eu comprei o Expresso hoje. E também estás perfeitamente. E fez muito bem, não é? E aqui está o jornal que também pode ser usado. Mas, por exemplo, se quiserem encargar as crianças. Fazer um desenho no jornal. Fica pesado? Não. Não. Podem pintar. Podem desenhar. Podem fazer o que quiserem. O papel jornal pode ser para pintar. Ou então podem fazer colagens no papel seda. Sem qualquer tipo de problema. Muito bem. Depois desta fase... Estás no lixo, não é? Podemos fazer reciclagem. Reciclagem de materiais. Reciclagem de materiais com plástico, não é? Reutilização. Reutilização do plástico. Aqui também é uma excelente ideia para se fazerem propagagens. Depois desta fase, colocamos o papel seda. A estrutura em cima do papel seda. E recortamos. Recortamos. Damos uns pequenos cortes. Depois, nas laterais. E vamos colocar a cola. Já agora. A cola da cola. Não, não é? Mas, peraí, Carlos. Temos que deixar aqui um bocadinho mais para fazer-me quase uma espécie de uma bainha. Exatamente. Temos que deixá-lo na margem. Uma margem. Muito bem. Desculpa. Parece que isto é. Não é? Porque são coisas lá de casa. Cortam o mesmo tamanho certo e depois já não dá. Exatamente. Tenho que fazer um vídeo e for na internet também para explicar a coisa. Sim. Já existe. Já existe. Já existe. Não, não. Ah, não. Não. Olha. A cola que eu estou a usar, poderia ser cola? Mas eu fiz a cola que o meu pai me ensinou a fazer, que é a cola de farinha de tribo com água e umas gotas de vinagre que é para não a producer. Como é que é? Farinha de tribo? Farinha de tribo com água. Vinagre? O meu pai era o homem dos sete ofícios. E também chegou um autor que foi sapatário. E a montanha da cola que ele usava era precisamente a cola artesanal. E depois ele fazia também outras misturas que dizia que para os papagaios isto era suficiente. Então eu fiz esta cola e cola bem. Já põe este pedacinho aqui. E está impecável. E está impecável. E também farinha de tribo. Farinha de tribo, água e umas gotas de vinagre que o meu pai dizia isto é para não apodrecer se tu quiseres utilizar ela da manhã. Ah, muito bem. E então cá está. Fazemos a tal dobrazinha que há pouco a Débora estava a falar muito bem. A bainhazinha. Que é para colocar em cima do fio. Não é? Muito bem. Esqueci aqui falar da dissipação. Que é um fio que tem que ser colocado antes daquela fase. Ah, muito bem. O fio do... Agora não voa, não é? Exatamente. Exatamente. Porque eu fiz uns sulcos nesta... Na cana. Nesta cana. Ou seja, estas ranhuras, não é? Estas ranhuras que têm este... Ai meu Deus. Assim é? Não, não. Fui eu. Eu digo um bocadinho assim. Vamos embora. E eu não consigo. Tem que fazer ao seu ritmo, não é? É, ao meu ritmo. Então, cá está. No físico... Então já faça os olhos. Ok. Não presta isto. 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 Basta uma voltinha ou duas. Duas voltinhas. E vai passar em todas as canas e está a fazer. Faz em todas as canas assim. E já está. Muito bem. E depois é colar. É colar. O papel seda. Nesta... Desta própria estrutura. Exatamente. Muito bem. Já cá voltamos. Agora. Vamos à música maestra. A estreia. Nosso querido. Querido. Manuel Carvalho em Estreia no Olho à Sica. Também estamos a falar sobre construção e técnicas. Estás quase a acabar. Mas conta-me. Esta ideia dos Papagaios surgiu com uma finalidade muito importante. Sim. Quando eu conheci o Mário de Carvalho. E quando eu conheci também. Eu esqueci-me desse nome. O Carlos Cozmeli. Que era. Que tinha um clube. O Blanco Papagaios Clube. O Mário de Carvalho tinha um clube português de Papagaios. Ele tinha um grande objetivo quando nos conheci. Era tirar os jovens da rua. Promover esses jovens. Fazer com que jovens com comportamentos de risco. Abraçassem desportes radicais. Nomeadamente os Papagaios. E fazê-los realmente gostar. Fazer com que a adrenalina deles. Fosse dirigida única e exclusivamente para estas atividades. E isso era o que ele fazia. Mário de Carvalho e o Carlos Cozmeli. Iam para as praias com os jovens. Porque viram este tipo de atividades. Com Papagaios acrobáticos. Com foils. Com buggies. Tanto que ele tinha uma equipa de carro extração à vela. Que muitos desses jovens. Aprendiam pela primeira vez. Como manobrar um Papagaios. E como conduzir um desses buggies na areia. E foi daí que veio a ideia dos Cabeças no ar. Não. Cabeças no ar surgiu muito depois. Pronto. Mas olha. Já vamos aproveitar a ideia da Cláudia. Que me estava a dizer. Olha. Muito obrigado a ver. Houve agora. Houve agora. Fantástico. O Presidente da Associação Cabeças no ar. Falou. O tutorial vai estar pronto já amanhã. Pronto. Então esta é a ideia. Devemos fazer um tutorial no Facebook. Não é? Dos Cabeças no ar. Cabeças no ar. Está aqui. Cabeças no ar. Cabeças no ar. Cabeças no ar. Cabeças no ar. Como fazer um papagaio. Arte. Desculpa. Arte. Como fazer um Papagaios. Não entendo. Isso é muito interessante. Eu não queria deixar de falar do núcleo de Estrelas de Lourosa. O núcleo de Estrelas de Lourosa é um grupo fantástico, um grupo de Lourosa que resolveu dar o salto, porque a tradição dos papagaios tradicionais está a perder-se um pouco no nosso país, ao contrário do Brasil. Eu estava a ouvir falar com o Marico e me dizia, eu fazia isto de pequenina, os brasileiros nascem a fazer papagaios. E então eles ofereceram-me este papagai, que é o Estrela, e eles fazem só estrelas, só os artistas iam realizar estrelas, no site deles. No site deles, para aqui? Para este lado. No site deles, eles ensinam como fazer, e vou só citar aqui alguns nomes. Os artistas, é o Tono Dragão, o Mário Festas, o Toneco Bodeco, o Mário Taralho, o Bruno Peixe por aí em diante, e o nosso Zé. Por isso, os Lourosa, que tiveram um papel muito importante e continuam a ter em Lourosa, e no 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 Lourosa está. Muito obrigado. Agora, eu não sei se posso terminar o meu papagaio. Vamos para cá. Vai estar bem. Vá estar bem, vamos. Vamos para cá. Vou falar tudo. Vamos para a música e depois atirarmos o papagaios. Mas mostro-lhe lá mais um passo. É o primeiro ritual. Vamos fazer o ângulo, fazer a alma do papagaio, fazer um ângulo para estes naturais e até secar assim, ata-se depois daquelas ranhuras que foram feitas aqui a ponto, e aqui está, e depois, sem isso por papagaios não pode voar. As vezes as pessoas esquecem disso Desta parte? Esta parte Ah, tudo bem Está feito Faça aqui um nozinho Agora, o que é que é fundamental? O que é que é fundamental para isto volar? É que sem ele, tão boa O lastro Sem este lastro Ah, que é o rabo do papagaio, hein? Os dois são a olhar rabiola, não é Maria? Rabiola, rabiola Sete vezes o papagaio Sete vezes? O papagaio vai voar bem É sério? Tem a tendência a vir logo para o chão Não, a tendência é De ir com frequência Ou seja, não fica estável Isso é uma espécie de leve É uma espécie de lastro Que permite que o papagaio seja estável Se não resultar Põe-se mais duas ou três ou quatro vezes sete metros Podem colar e acrescentar Podem colar e acrescentar Com o papagaio Pronto, está pronto O famoso bacalhau Exatamente O famoso bacalhau O Carlos, parabéns pelo seu bacalhau Parabéns pelo seu bacalhau Parabéns pelo seu bacalhau Parabéns pelo seu bacalhau Muito obrigado Nos jornais De manhã ou da tarde Obrigado Sempre, assim, ter presente nos nossos cultivares Ó Carlos, então vamos terminar isso com música Muito obrigada Obrigado 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 Música maestra K Música Música Tchau, tchau.